Olha aí, bem de pertinho aqui para vocês verem. Eu vou colocar o drone. Não tenha pressa não, pessoal. Vai ter o drone já já, mostrando lá em cima também. Vocês podem olhar em comparação o ferro da treliça, que ela está se movimentando. 23 de março de 2024. É a segunda viga indo para o lugar. É bem lento o trabalho, porque ela é muito pesada. Tem que ter muita atenção. Pode olhar em comparação aqui ao ferro da treliça, que ela está se movimentando. Comenta aí de onde você está acompanhando essa grande e importante obra aqui pelo nosso canal. Xambioá Notícias e Turismo. Obrigado a cada um de vocês. Somente esses três últimos dias a gente chegou a quase um milhão de visualizações em nossos vídeos, em nossas redes sociais. A gente tem várias redes sociais do canal Xambioá Notícias e Turismo. Dá uma olhada aí. Segue nosso Instagram, TikTok, Quai, Facebook. E principalmente aqui no YouTube. Xambioá Notícias e Turismo. Olha ela indo lá. Dá um zoom aqui. Fiquem ligados aí. Vamos ter imagem com o drone, pessoal. Não precisa ter pressa. Eu vou colocar o drone agora. Vocês vão ver. Vai ser muito rápido. Estou colocando essa imagem para vocês acompanhar essa visão aqui. dela caminhando. Vocês estão vendo? Passo a passo você vai acompanhar o trabalho. E agora com o drone. Mesma imagem. Vocês estão vendo? Vamos sobrevoar. Mostrando todos os detalhes. Sem pressa a gente vai mostrando os detalhes. Da movimentação da viga, o guincho, os funcionários. É um voo completo por toda essa movimentação. 37 metros, 90 toneladas. Muito pesada. Por isso é bem devagarzinho o trabalho. Mas nós vamos acompanhar até o final. Vamos acompanhar ela chegando no lugar. Vamos mostrar ela sendo apoiada. No lugar dela certinho. Chamam de berço, né? Onde vai receber uma borracha especial. Para evitar o atrito dela com o pilar. Olha as ferragens. As prelás já estão aqui. A primeira, a segunda e a terceira. A gente vai estar mostrando a cobertura completa para vocês aqui pelo YouTube. Pedir para você seguir nosso canal aqui no YouTube. Vamos atingir a meta de 30 mil seguidores. Obrigado a cada um que acompanha nossas redes sociais. Nesses últimos três dias chegamos a um milhão e meio de visualizações. Em nossas redes sociais. Lembrando aí, nós temos outras redes sociais, pessoal. Vamos ajudar aí. Só num vídeo nós já temos um milhão de visualizações. Somente um vídeo. Vou colocar aí para vocês um print aí. Quem puder seguir lá nosso TikTok, o Quai, Instagram. Temos informações também da obra. A gente mostra por lá também de uma maneira diferente. Mas também a gente tem vídeos por lá para vocês que acompanham o nosso canal. BR153. Olha o Rio Araguaia está enchendo muito. Conforme vocês estão vendo aí. E o trabalho não para. Cara, os dois guinchos. Cada um está numa ponta da viga. Já está praticamente no meio do percurso. Praticamente no meio. A viga dessa aí para vocês verem o tamanho dela. É equivalente a praticamente quatro tendas de 10 metros do tamanho. Para vocês terem noção do tamanho disso. Às vezes a gente vê imagem longe e acha que é pequeno. Não é. Olha lá no fundo a gente está vendo a balsa Pips. Praticamente também de uma balsa daquela. Uma viga também daquela balsa. Agora vocês imaginam lá. Tem um ônibus, um caminhão e mais um entrando lá. Lá é 40 metros de comprimento. E 20 de largura. Para vocês terem noção também dessa viga. Praticamente também de uma balsa daquela. E aqui eles estão aproximando. Vamos chegando aqui para a direita, para a esquerda. Os funcionários estão trabalhando ali na frente. Quando vocês estão vendo as imagens aí. Quero mandar um alô a nossos seguidores. A Beatriz Souza. A Leia Menezes de Xambioá. E de Leuza Carvalho. Filha do seu louro de Xambioá. Ao Fabrício Silva. Que quer ver imagem aí do local da estrada de acesso. Da ponte aqui do lado de Xambioá. Vamos alôsando também aos nossos contribuintes aí. Que ajudam o nosso canal com Pips. Os amigos que mantêm o canal. O Jurandir Eugênio da Silva. Neri Teodoro Ferreira. O William Pedroso. O Francisco Vieira da Silva. Obrigado ao Jackson Nunes de Oliveira. O M Celulares em São Domingo do Araguaia. Ao lado da Loja Centro. Obrigado a Moreira Satti em Sete Barros em São Paulo. Ao Pedro Joel Pereira Dias de Maceió, Lagoas. Autoelétrica do Serginho em Belém do Pará. Gilberto Plênio de Souza. Obrigado a cada um de vocês. Está passando o nome deles aí. De repente manda um alô para mais. De nossos amigos. Dora Maria Dias Ventura. Ao seu Getulo João Esteve de Londrina, Paraná. Olha essa imagem de longe. Está faltando aí pouco menos de 10 metros. Para a gente ver ela chegando no lugar. Menos de 10 metros agora pessoal. Imagens exclusivas aqui. A gente faz um trabalho. Buscando sempre o melhor resultado para vocês que acompanham aí em todo o Brasil. Entra para ver a balsa ali. Com as formas que logo logo serão utilizadas na fabricação de mais vigas. Vai ser um total de 10 vigas aqui que serão feitas nessa cabeceira. Estamos com duas. Ainda faltam oito. Lembrando que essa ponte começou em abril de 2020. Já com o governo Bolsonaro. Ela iniciou. Teve dois anos de pandemia. E agora com o governo Lula aí. Estamos aguardando a conclusão dela agora em julho de 2024. 1.727 metros. Aqui a BR-153. Vocês estão vendo ali o pilar número 1. Já foi concretado tudo direitinho. E agora a gente acompanha aqui essa grande movimentação. Muito trabalho aqui do lado de São Geraldo. Uma correria muito grande para deixar tudo ok dentro do prazo. Muita chuva na região, né? Eles aproveitam o momento que ela dá uma estiada aí para eles poderem arrochar o nó. Está chegando. Falta agora menos de 5 metros. E eu não fico cortando o vídeo aí. Vocês veem que eu fico sobrevoando aqui o local e mostrando. Falta menos de 5 metros para vocês verem ela chegando no lugar. Estamos ouvindo aí os barulhos dos caminhões passando aqui para entrar na balsa Pips. Enquanto a gente está gravando aqui, a gente vai mostrando para vocês. Olha a máquina aqui por cima, os guinches elétricos. Vocês estão vendo ela se movimentando bem devagarzinho para frente. Agora a gente vai ver ela chegando. Estamos fazendo o último alinhamento para poder descer ela para o berço. O berço é o nome do local que a gente chama aí onde ela fica apoiada. Em cima de uma borracha especial. Olha ali, ó. Últimos ajustes, pessoal. Está chegando. Preciso que falta aí pouco menos de 4 metros, 5 metros no máximo para ela encostar lá. A gente fez um voo completo com todas as atualizações para vocês. Pedi para vocês compartilharem os vídeos, curtir, comentar. É uma maneira de vocês ajudarem aqui no YouTube. A gente vai mostrar os vídeos diariamente. Amanhã a gente retorna aqui na obra para mostrar ela instalada, mostrar a movimentação da terceira viga. Olha que trabalho espetacular para vocês aqui. Imagens do nosso canal Xambioar Notícias e Turismo. A cobertura completa. Comenta aí de onde você está acompanhando as informações dessa grande e importante obra. Olha lá, pessoal. Está chegando já. Agora praticamente chegou, né? Vamos ver aqui de longe. Vou puxar os zoom aqui. Olha lá. Chegou mesmo. Chegou. Agora são os últimos centímetros para alinhar. Para ela poder descer nos dois pilares. Aqui desse lado direito é o pilar 2. E do nosso lado esquerdo é o pilar 3. A gente vai ver ela descendo. Vou aproximar lá embaixo. Vou aproximar para a gente ver a parte de baixo dela descendo. Olha aí. Estou chegando. Estou só lembrando que teve um criminoso que foi preso aqui em Xambioar, né? Matou a mulher, jogou no Rio Araguaia. Vou estar postando informações para vocês que querem acompanhar em todo o Brasil. Sobre isso que aconteceu. Foi agora. Dia 22. Aconteceu esse crime aqui na região. Abalou toda a cidade. Porque a mulher estava desaparecida há mais de semana, né? São milhares estavam procurando. Uns grupos de WhatsApp. Muita informação. O pessoal correndo atrás aí. Vê se encontrava. Olha aqui. A viga está descendo agora. Parou o vinho da arte. O vinho. Agora eles estão descendo ela. Eles estavam movimentando para a frente. E agora o momento que ele está descendo. Tem que achar um ângulo aqui para a gente ver ela descendo. Tem que ter muito cuidado. Porque aqui tem guindaste. Tem cabos. Vocês estão conseguindo já a pontinha dela descendo lá. Obrigado a cada um que curte, comenta nossos vídeos. Amanhã a gente vai retornar mostrando tudo. Espera aí que a gente vai ver ela encostando. A gente está alta ainda. Mas está descendo já. Daqui a gente ainda consegue ver. Vocês estão conseguindo ver aí. Comenta se vocês estão vendo ela descendo. Estou chegando o mais próximo possível. Com todo cuidado. Mandar alusão ao Empório Verde. Aqui em Xambió. Aqui na rua da Lotérica. Empório Verde. Um alusão ao Josiel. Da Arte em Forros. Alusão a todos aí. Em todo o Brasil. Acompanhando o nosso canal. O Xambió Notícias e Turismo. Obrigado a cada um que ajuda o nosso canal. A atingir a meta aí. De mais de um milhão de visualizações. Quase um milhão e meio. Em nossas redes sociais. Nos últimos três dias. Está descendo agora. Nos últimos três dias. Veio mais de 15 mil seguidores. Em nossas redes sociais. Instagram. TikTok. Quai. Nossa cidade está ficando bem conhecida aí no mundo. Nosso trabalho vai chegando longe. Olha aí. Está descendo. Xambió Notícias e Turismo. Sou o Júnior Soares. Vou mostrar também a ponte do Rio Xingu. Olha pessoal. Está descendo a viga ali. Vocês estão vendo? Vai ficar em cima de uma borracha especial. Aqui desse lado. Alguém da arte. Concluindo já o trabalho. Hoje 23 de março. Em 2024. É um trabalho bem lento. Porque tem que descer ali a menos de 5 centímetros de distância do pilar. Deixa só aquela vibraçãozinha mesmo. Pouca. Olha aí. Começando aqui. Tudo completo para vocês hoje. Olha aí. Vou segurar aqui. Está baixando. Você acompanhou em tempo real. Até ela ficar no lugar. No apoio. Vou dar mais um zoom para vocês verem. Enche os elétricos no lugar. Enche os elétricos no lugar. Colocar as borrachinhas. Concluído. Viu? 23 de março de 2024. O lançamento da segunda viga. Essa aqui é a primeira. Aquela lá é a segunda. Ainda vai vir mais. Mais três. Vai ficar uma mais ou menos aqui. E a outra ali. E a outra lá. Cinco vigas ainda. Retorno já já. Mais novidades. Valeu para vocês. Valeu amigos. Agora vou pegar a balsa aqui. E seguir lá para a Chambioar. Olha as plaquinhas que serão colocadas ali em cima. Essas placas são as prelagens. Bem grandes. Serão colocadas ali em cima. Assim que ele colocar a última ainda. Eles vão puxar a última. Vamos ver se dá certo eles puxarem ela hoje ainda. Se eles colocarem ela hoje. Eu mostro para vocês. O trabalho. Vamos começar a colocar as prelagens. Tudo ok aqui. Na ponte de Chambioar. Divisa com São Geral do Araguaia Pará. Comenta aí de onde você está acompanhando. Essa grande informação. Notícias. Todo dia a gente está trazendo para vocês aqui.